Fala, fala galerinha, bom dia, bom dia Mais um videozinho do bordão no domingão hoje Vamos saindo pro rolê Vamos encontrar com os brothers por aí Falando nisso, temos que pôr uma gasolina Só temos meio tanque Eu particularmente não gosto de andar com tanque vazio Você não sabe onde que vai Não sabe onde que vai parar Então é bom sempre andar com tanque cheio na medida do possível Hoje estamos indo para Nassau Country, Long Island Onde vai acontecer um evento de motociclista E estaremos lá marcando presença Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Como eu tinha falado nos meus videos anteriores aí, quem segue o canal sabe Eu não gosto de pôr qualquer gasolina Tanto na moto quanto no meu carro As duas marcas que eu gosto de colocar é a BP Ou a Shell Uma das duas Então vamos dar uma paradinha no posto da Shell ali na frente Colocar uma V-Bower na raposona Buraco é mato aqui Buraco é mato aqui Nesses postinhos assim, dessas marcas igual essa da frente aí, a Gulf O outro lá nem marca tem Né É R$2,37 a regular Tá mais barato que lá Esse aqui nem Nem bandeira tem Não dá nem pra saber de onde é essa gasolina, velho Não é que eu vou pôr uma gasolina dessa não Uma moto num carro É pôr e daí a pouco começa a dar problema Olha, ó R$2,37 Aqui é a regular R$2,59 Daí dá a diferença Ai Existe mágica? Não existe mágica Então Você corre o risco de colocar uma gasolina batizada no seu veículo Olha o Dodge Charger ali na frente, ó R... SRT8 Aí sim bacana Aí anda igual notícia ruim Aí anda igual notícia ruim, galera Se liga aí nos preços Tudo certo, tudo certo Vamos tirar aqui a bomba E a R$93,50 The power Se não for posto da Shell Que haver power Sempre a R$93 Pra dar mais power na criança Já encheu? Eita caralho O negócio começou a cuspir, galera Xô até a boca R$8,36 Foi, ó Meio tanque da... Da Raposona Da gasolina V-Power, né? Que tá R$3,19 No cartão No cash, R$3,9 No cartão da crédito Eita caralho É visto, o negócio Uh... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.